Deus é Rei Deus é Rei Deus é Rei Deus é Rei É o Altíssimo Muito acima do Universo Porque você é o Altíssimo Sem nenhum Muito acima do Universo Que cria artes E de muitos superais Todos os Teus E de muitos superais Todos os Teus Deus é Rei É o Altíssimo Muito acima do Universo Deus é Rei É o Altíssimo Muito acima do Universo Que Deus está em Nosso É o Altíssimo É o Altíssimo É o Altíssimo É o Altíssimo A CIDADE NO BRASIL